Papagaio loiro de bico dourado Papagaio loiro de bico dourado Leva-me esta carta ao meu namorado Ele não é frade, nem é um mãe casado É rapaz solteiro, lindo como um cravo É rapaz solteiro, lindo como um cravo Papagaio loiro de bico dourado Leva-me esta carta ao meu namorado Papagaio loiro de bico dourado Leva-me esta carta ao meu namorado